O pessoal que nunca estudou o assunto acha que é o seguinte, o comunismo, o sujeito toma o poder e diz agora é o comunismo, agora toda a propriedade é estatal. Isso só na cabeça de jumento. Karl Marx dizia que a propriedade tem de ser estatizada progressivamente, lentamente, através da taxação progressiva. Aumenta imposto, aumenta imposto, aumenta imposto, e isso vai estrangulando os caras e transformando os empresários cada vez mais em escravos do governo, que é um processo que o nazismo fez igual, colocar o empresariado de joelhos. Só que o nazismo queria parar aí. O nazismo se contentava com o socialismo. E os comunistas, não, tem que prosseguir até acabar o último. Tem que tomar tudo, depenar os caras até o fim. Daí fica tudo nosso. Ou seja, o socialismo ainda admite uma divisão, um acordo entre poder político e poder econômico. No comunismo, o poder econômico é totalmente absorvido no poder político. Esta é a diferença. Então, o nazismo era socialista, mas não era comunista. Ou seja, ele não pretendia chegar a uma estatização completa. O comunismo diz que pretende chegar, mas não pretende chegar. A estatização completa é uma cenoura de burro. Ela é impossível. O Fomizia já demonstrou isso aí em 1920, no livro Socialismo, Análise Econômica e Sociológica. O raciocínio dele é muito simples. Se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem cálculo de preço, não tem planejamento econômico, portanto, não tem socialismo nenhum. Então, o socialismo só é possível se você conservar uma área residual de capitalismo bem grande, como na própria União Soviética se conservou. Hoje, sabe-se que 50% da economia soviética, ainda sob o próprio Stalin, era economia privada, clandestina, mas que o governo tolerava. Então, quando caiu o regime, tinha lá vários bilionários. Pois é, de onde surgiram os bilionários? Então, eles já estavam todos lá, ganhando muito dinheiro. Então, assim, não existe conflito entre capitalismo e socialismo, não existe nenhum. Capitalismo, sabe o que quer dizer capitalismo? Quer dizer economia. Só existe economia. Existe economia feudal, existe economia capitalista e existe economia fascista ou socialista, que é o meio a meio. É só isso que existe. Comunismo existe e não vai existir jamais. Ele não pode existir. Não só porque é materialmente impossível, mas porque se a Revolução Comunista alcança os seus objetivos, alcança o seu poder total e diz agora estamos na plenitude do comunismo, então eles não têm mais esse futuro em nome do qual eles podem exercer a sua autoridade. Eles não representam mais o futuro, eles representam apenas o governo presente, então eles viraram um telhado de vidro. Então, o que é? O comunismo é para ser empurrado com a barriga ad eternum. Tudo isso é um engodo monstruoso. E é uma coisa que você não precisava esperar a experiência de um século para saber que é assim. No próprio conceito do comunismo, o conceito abstrato do comunismo, tal como Karl Marx o define, você já vê essa contradição ali desde o início. Então, fala lá, quando você tem um plano contraditório, então é o seguinte, você está dizendo que vai fazer uma coisa, mas você vai fazer outra. Você não vai fazer o que você está dizendo, você vai fazer um outro negócio. É impossível. É impossível. Se você promete impossível, você vai fazer algum possível. E provavelmente vai ser uma bela porcaria. O que pode ser o comunismo? Agora, você vai ver o seguinte, mentalidade revolucionária não é idêntica com o comunismo. Ela é muito anterior ao comunismo. E ela transcende o movimento comunista de uma maneira extraordinária. Isso tem um ponto que você não perguntou, mas eu vou responder. Que é o seguinte, o que é a revolução? A revolução é uma proposta de uma reestruturação total da sociedade por meio da concentração de poder. Se falta um desses dois elementos, a reestruturação total da sociedade ou a concentração do poder, não é uma revolução, é um outro processo qualquer. Ora, a tentação revolucionária, quer dizer, a tentação de remodelar a sociedade por meio da concentração do poder, não é exclusiva dos comunistas. Existe um forte elemento disso dentro do próprio capitalismo. Quer dizer, cada mega capitalista é um revolucionário nesse sentido. e usando meios que normalmente não são considerados políticos, por exemplo, a tecnologia. Você vê, esta semana está uma discussão, até o Stephen Hawking falou alguma coisa a respeito, que essas grandes empresas de informática estão querendo criar robôs que sejam mais capazes do que os seres humanos e mais fortes fisicamente do que os seres humanos. Então daí surge o negócio mitológico, os robôs dominam os seres humanos. Isto é um topos, é um lugar comum, que apareceu até na revista Mickey, né? Mickey, Pato Donald, falaram disso. Mas é claro que quem vai dominar os seres humanos não são os robôs, são as empresas que eles fizeram. São outros seres humanos. São outros seres humanos, está certo? dominando através dos robôs. E vai ser tudo culpa dos robôs, evidentemente, né? Então o que é isto? É uma concentração de poder, está certo? Para remodelar a sociedade totalmente. Agora o pessoal pensa que o movimento comunista se define por uma ideologia. Eu digo que vocês estão loucos. Nasceram ontem, não estudaram nada, absolutamente nada. O movimento comunista já trocou de ideologia um bilhão de vezes. Se você ver, Karl Marx começa dizendo que o movimento socialista é a expressão do interesse objetivo do proletariado. Passados cento e poucos anos, o teórico novo do movimento comunista, Ernesto Laclau, diz o seguinte, a propaganda do partido cria a classe social que ele em seguida vai representar. Ele diz, oi, é teoria inversa, mas ela continua com o mesmo nome, continua sendo o marxismo. Isto é próprio do pensamento dialético. Converter-se no seu contrário quantas vezes for necessário. Então, quando você estuda a história, o comunismo não é uma ideologia de maneira alguma. O comunismo é uma cultura. E os laços que prendem o sujeito a uma cultura não são laços intelectuais, de uma doutrina a que ele adere. São laços de familiaridade, de lealdade pessoal, laços simbólicos, afeições, gestos rituais, emocionais, etc, etc. É por isso que você não pode convencer um comunista. É a mesma coisa que você, ah, eu vou pegar um índio do Xingu e convencer ele a ser, sei lá, um aborígene australiano. Você não vai conseguir. Eu vou pegar o japonês e convencer ele que ele é um italiano. Não dá para fazer isso. Quer dizer, você mudar de cultura é tão difícil quanto você mudar de planeta. Então, é uma metanoia, um processo muito profundo. Eu vivi isso, pô. Agora, eu tive a vantagem, eu não fui criado no meio comunista. Eu não sou, como eles chamam aqui, eles chamam de red diaper, a fralda vermelha. O negro que já foi criado no meio comunista. Eu tinha amigos que eram assim, amigos que eram de famílias comunistas tradicionais. Mas eu não era. Eu vinha de uma família católica e entrei no meio comunista já um pouco tarde. Então, a adesão não foi tão profunda assim. Mas, mesmo assim, eu vejo que o comprometimento da minha alma e da minha psique nisso foi sério. Eu levei 20 anos para me livrar disso. Basicamente, a coisa é essa. A União Soviética foi um órgão do movimento comunista e não o movimento comunista. Por que os caras estudavam assim? É muito simples. Quem estudava isso? Os sovietólogos eram funcionários do governo americano. Eles não eram funcionários de um partido, de um movimento internacional, como os comunistas. Então, eles olhavam tudo do ponto de vista do conflito entre estados. Não é isso? Então, tinha o Morgenthal, na época, a teoria do Morgenthal, assim, os agentes fundamentais da política internacional são estados. Não são. O movimento comunista é muito maior do que o Estado. O Estado está contido. Está contido dentro do movimento, evidentemente. Olha, eu recomendo para você uma peça de teatro. Chama-se Processo e Morte de Stalin. Escrito pelo grande romancista Lennon Eugênio Corti. Então, é o seguinte, os amigos colaboradores mais próximos do Stalin, os veteranos do partido, vão ir até a casa de campo do Stalin com a decisão de matá-lo. Para não aguentar mais esse cara, ele está matando todos os nossos amigos, vamos dar um jeito nele. E eles chegam lá, eles prendem os guarda-costas do Stalin, encostam o Stalin na parede da guarda, nós vamos acabar com você. O Stalin dizem, companheiro da doença, você pode me matar. Mas, primeiro, vocês vão me deixar, eu me explicar, vocês vão me interrogar, eu vou responder. Fazer um processo, eles topam. E no curso do processo, o Stalin demonstra por A mais B que tudo o que ele fez de maligno estava rigorosamente de acordo com o marxismo-leninismo.